Do seu lado sou tão forte Não me deixa sem suporte Tu promete mesmo longe Não ficar na indecisão Juro por Deus se os cara vim tentar alguém mexer contigo Sou o menor surtado, romântico e um pouco possessivo Vai dar nada não, o menorzinho é bom Não me perdi por dinheiro, fama e nem por condição Juro por Deus se os cara vim tentar alguém mexer contigo Sou o menor surtado, romântico e um pouco possessivo Vai dar nada não, o menorzinho é bom Não me perdi por dinheiro, fama e nem por condição Cada noite passei sem você Machucou, mas soube viver Deus me disse, filha socorrer Quanto tempo eu somar você Juro por Deus se os cara vim tentar alguém mexer contigo Eu vou deixar logo um de exemplo, eu vou deixar fodido Vai dar nada não, o menorzinho é bom Não me rende por dinheiro e fama e nem por condição Desabafou pro espelho, viu que não tinha defeito Botou o melhor batom só pra me impressionar Depois quebrou meu coração, me teve na sua mão Fez de marionete pra você brincar Se fez de sonsa Pra chamar mais minha atenção Sempre me afrontar Mas me tem na sua mão Juro por Deus se os cara vim tentar alguém mexer contigo Sou o menor surtado, romântico e um pouco possessivo Vai dar nada não, o menorzinho é bom Não me perdi por dinheiro, fama e nem por condição Se quer Faz o que tu quiser Sou teu homem, tu minha mulher Vários ficam no seu pé Não importa o que ficou pra trás Essa mina só falou demais E não faz o que nós sempre faz Eu não quero guerra, eu quero paz Juro por Deus se os cara vim tentar alguém mexer contigo Eu vou deixar logo um de exemplo Eu vou deixar fodido Vai dar nada não, o menorzinho é bom Não me rende por dinheiro e fama e nem por condição Basta ter jogado na casa Tudo pode morrer Mas sempre que eu morro, eu ligue e perdi, vai voltar Eu já vi que cê não tá bem, achando que aqui não é mais o teu lugar Eu já vi que cê não tá bem, achando que aqui não é mais o teu lugar Sabia que nada é certo essa historinha de você se apaixonar É que eu inspirava um pouquinho mais de você E foi muito triste Júbila só eu E lei toda história tem Mendo um final feliz Mas é que ainda só você não percebeu Eu fica só apontando as besteiras que eu fiz Jurei tudo e te dei nada Mas é que o seu coração não se apala Acho que é esse ego todo É porque você sabe que é brava Jurei tudo e te dei nada Mas é que o seu coração não se apala Acho que é esse ego todo É porque você sabe que é brava Acho que é de jogar na cara Ou usar sinto particular Sempre que eu vou embora Liga e pede pra eu voltar Se cê não tá bem, achando que aqui não é mais o teu lugar Sabia que nada é certo essa historinha de você se apaixonar Que leio tudo e te dei nada Mas é que o seu coração não se apala Acho que é que o seu coração não É porque você sabe que é nada Mas é que o seu coração não se apala Basta deixar na cara Tanto um pouco de mudar Mas é que eu vou embora Liga e pede pra eu voltar Eu já vi que cê não tá bem, achando que aqui não é mais o teu lugar Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com a Jax cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Eu bombei agora com invejoso no meu pé E ela sabe que eu sou puto, shake da mulher E eu tô andando em estiloso com o Jordan no meu pé Vamos passar na douticabana, pegar o que você quer Moleque novo, menor não me subestima Ouvi meu vulgo, tua pele se arrepia Reito e falido, vive falando historinha Mas se eu contar que eu já botei na sua p... Melhor conquista da vida é viver em paz Tá achando que essa puta ela te satisfaz Não me iludo com dinheiro, eu sou sagaz É só esperar o que essa vida um dia traz Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Tá já descozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Ela quer me dar Ela mostra a calcinha querendo jogar E ela pede jóia, cara, porque o nosso bonde tem Ela anda dentro da Audi e quer fazer isso Eu sou preciso gostar do mais novo Te leva pra gastar ainda, te fode gostoso Eu sou rico, bem novinho e talentoso Você faz charme ainda, acha que eu sou bobo Quer foder de novo, de novo Aperta da planta, fica à vontade Sei que cê gosta disso É só uma noite, não se apaixona Sexo sem compromisso Filho do cordão machuca Olho de invejoso chega a pula Quando vê a tropa passando na sua rua E eu me sinto abençoado O ouro no pescoço faz lembrar dos meus parceiros Que não, não se encontram do meu lado Mas eu sinto eles preparados pra fazer a minha proteção Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com as jatas cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molham, essa é a tropa do mais novo Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Bom, vem, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o ouro é famoso Só dor pra vim de Augustin As dela pro cantim Sou reliquiado massim Pra bom de alemãozinho brecha pra mim Bom, vem, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o ouro é famoso Só dor pra vim de Augustin As dela pro cantim Sou reliquiado massim Pra bom de alemãozinho brecha pra mim Me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou sinto o seu cheiro Eu me lembro bem Só as puta me deixou sozinho Dormindo com meu travesseiro Me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou sinto o seu cheiro Eu me lembro bem Só as puta me deixou sozinho Dormindo com meu travesseiro Bom, vem, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o ouro é famoso Só dor pra vim de Augustin As dela pro cantim Sou reliquiado massim Pra bom de alemãozinho brecha pra mim Dance, sobe Faz dancinha do Tik Tok Rebola pro Melody Glow Dance, sobe Faz dancinha do Tik Tok Rebola pro Melody Glow Bom, vem, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o ouro é famoso Só dor pra vim de Augustin As dela pro cantim Sou reliquiado massim Pra bom de alemãozinho brecha pra mim Você me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou sinto o seu cheiro Dance, sobe Faz dancinha do Tik Tok Rebola pro Melody Glow Rebola pro Melody Glow Rebola pro Melody Glow Rebola pro Melody Glow Bem, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o ouro é famoso Só dor pra vim de Augustin As dela pro cantim Sou reliquiado massim Pra bom de alemãozinho, deixa pra mim Ah, 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 ah Chefinho, tá aí, é o bala Ah, 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 ah Meu som tá tocando no seu carro Fica bem ligado Várias vidas loucas eu tive que passar Minha mãe disse, segue os meus passos E o futuro tá traçado Porque lá na frente Deus vai te honrar Fico lembrando do meu passado Poucos do meu lado Os que não acreditaram hoje quer vincular Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro e nunca fui um revoltado Nunca pense em hipocrime porque Deus tem me chamado Honre sua mãe pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto, agradeça e diga amém Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro e nunca fui um revoltado Nunca pense em hipocrime porque Deus tem me chamado Honre sua mãe pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto, agradeça e diga amém Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços É que essa daqui vai parar todos os moleque Que largou a bola pra virar um 5-7 Por causa de mulher pra ter ouro e andar de ornete Foca nessa jornada e larga de lado o estresse É que nessa vida nada vai me abalar No que pode acontecer ou no que pode rolar É que as criança de hoje aqui já tá com outra visão Eles só tem a 12 anos e gosta de fumar balão E outros gostam de aventura Tá uma glock na cintura Tá com o dedo pra viatura Mas isso tudo é uma ilusão Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro e nunca fui um revoltado Nunca pense em hipocrime porque Deus tem me chamado Ufa! Foro uma na voz Menos e sem expectativa Doido pensando em mudar de vida Encontrou o suporte e o oitão Carro a vida e pegou num plantão E na favela era uma espurra louca Não vacilou e nem derramou a boca E de lazer curti uma resenha Puta, ele tava no alto da pente E olhando já que eu resgato a forte Mó saudade que vários amigos aqui deixou Dia de tragédia com cheiro de morte O estado é genocida com o morador De olhar na lápis eu resgato a forte Mó saudade que o mano Pablo aqui deixou Dia de tragédia com cheiro de morte O estado é genocida com o morador Não tenho medo, eu sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem De carro bicho eu fiz ela endoidar E hoje onde eu passo todas quer me dar Tô ligado quem tava junto no meu sofrimento Mente instruída Desde que nasci vou vivendo e aprendendo Botadão pro alto e modo rajada Em homenagem do bebê meu fachado De carro bicho a tropa passou Ouro maciço no meu pescoço Agora eu tô no meu sofrimento Agora eu tô no meu momento Sabe a vida eu tô vivendo Tô tendo elas com prazer Sem amor e sem sentimento Respeitado na cidade Amado na comunidade Cê perder a essência de criar Pois eu não tenho medo, sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem De carro bicho fiz ela endoidar Onde eu passo todas quer me dar Não tenho medo, eu sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem De carro bicho fiz ela endoidar Hoje onde eu passo todas quer me dar Força Rude, Prada, Fendi, Pandora O que é que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Rude, Prada, Fendi, Pandora O que é que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Ela achou que eu era bebel, mas eu sou de raça Ela achou que eu era bebel, mas ela se fudeu Porque o trem sou eu Porque o trem sou eu Nós que é o trem Não é porque eu sou artista que eu não posso amar Se eu tenho dinheiro é porque eu posso gastar Carros caros, roupa as caras, mãos são caras no joar Vem a bolsa mais cara e pode comprar que eu for pagar Tudo do mais cara, minha bitch quer Só falo de dinheiro, eu sou tão vazio Na sola do pé, coração de bandido Tantas coisas que eu passei, prefiro ser sozinho Distante de put de falsos amigos Vão precisar mais que isso pra virar inimigo Com dinheiro e fama eu fiquei tão bonito Não sabe da minha mente só ver meu sorriso Prada, Fendi, Pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Prada, Fendi, Pandora Prada, Fendi, Pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Ela brota de Fendi, Dino aqui na frente Comodo muita gente só de estar no sojeirão E ela fala o que me quer Não vem meu bem, sai do meu pé Então me fala o que que é Chefinha minha prima te quer Que que é Chefinha minha prima te quer Te quer Rute, Prada, Fendi, Pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Prada, Fendi, Pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Prada, Fendi, Pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser A morena cupice escondido pelo corpo Pisando na sua melissa, tua tchuan tchuan no corpo E eu quero ver, fala agora, dos menor que tá na moda Nova era tá chegando, faixa de ouro incomoda Agora passe essa coroa para o rei da rei voado Kevin foi morar lá em cima, chefe indominando a casa Aqui nós é faixa do homem, protegido nas beiradas Nunca deixa na minha reta, senão nós te busca em casa Foi casa de luxo pra ela, na piscina cinderela Rola só nesse robô, nós tá mandando na capela Poste KN na pista, seleção da França, Vera No teto, sola é a loira, a ruiva tá na janela Então desce mais um copo de red com whisky Mistura na minha taça, pros meus irmãos um brinde Suporte na cintura, tô de blusa de time Nós ganhando a postura, então não me imite Professor abraça o papo, monto o plano infalível Na favela sou intocável, os meus pitch sabem disso Protegido pelo homem, se encostado tá perdido Mostra curte nessa vida, pelos becos tô de giro Passando lá no recreio, no meu pique só modelo Lourinha que vem da barra, me vem, joga o cabelo A marquinha tá afiada, manda foto de mais cedo Porta piercing no umbigo e outro furo em segredo Quero ver, fala agora, dos menor que tá na moda A nova era tá chegando, faixa de ouro incomoda Agora passe essa coroa para o rei da revoada O Kevin foi moral em cima, chefe indominando a casa Viramos rei da revoada, brem brem balançando a casa Gordim, bololo, segura tua sensão tá inspirada Tomamos a sua coroa, sem precisar fazer nada A nova era tá chegando, quem tá falando é os pais Casas de alto luxo, beiranda, orla da praia Japonesa, mexicana, holandesa, indiana Todo tipo de mulher, jogada na nossa cama Elas vêm pelo dinheiro, sentem o faro da fama Quebrando todas as parimar, holandesa, aruama Meu cordão que tá pesando, avaliado em tanta grama Eu quero ver, fala agora, dos menor que tá na moda A nova era tá chegando, faixa de ouro incomoda Agora passe essa coroa para o rei da revoada O Kevin foi moral em cima, chefe indominando a casa Então desce mais um copo de red com whisky Mistura na minha taça, pros meus irmãos um brinde Suporte na cintura, tô de blusa de time Nos ganha na postura, então não me imite Casas de alto luxo, beiranda, orla da praia Japonesa, mexicana, holandesa, indiana Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Acho que eu achei o meu lugar Os que confiam no Senhor são como um monte de cião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim e tudo tá horrível Eu não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida E o prêmio eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Foram tanta cilada que eu sobrevivi Tanta batalha que eu prevaleci Mas não venciam de estoque Diferente do mal que queriam de mim Se a tua fé é fraca, o dinheiro te compra A nossa nunca foi prosperidade Sabe a dividir aquele que te aponta Aquele que já te provou a roda Os que confiam no Senhor são como um monte de cião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim e tudo tá horrível Eu não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Sei que eu sou pobre, falha e pecador Ao Senhor, toda honra e louvor Sua luz reluzente em mim brilhou E na cruz, sangue por me derramou Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Os que confiam no Senhor são como um monte de cião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim e tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Mas faz o dinheiro, multiplica sem gracinha De falsidade pro meu lado se complica Quando tá longe, rave falando historinha Mas quando tá perto, aperta, morre de pros cobras O espaço eu tô passando, as lourinhas me puxando As cacheadas tão jogando, o sol refletindo meu banco De cor a rua e vai jogando, não vou entrar na disputa Minha meta só aumentando, o botão sigo avançando Sem comentário pra ele, me faço de cega às vezes O blogueira caiu na rede, tu tá com sede Então toma leite, não tem macete Coração gelado, mantendo a postura firme E o mi-bobu tentar fazer pra mim, isso aqui não existe Agindo calado, na emoção tem vaga Então pula do barco, meu papo é com o professor Que tá liberando o meu espaço Sem comentário pra ele, me faço de cega às vezes O blogueira caiu na rede, tu tá com sede Então toma leite, nós tem macete Sem comentário pra ele, me faço de cega às vezes O blogueira caiu na rede, tu tá com sede Então toma leite, nós tem macete E o trem bala tá passando, nós sabe fazer a vaga Melhor não peitar o cê, porque nós sabe a tua maldade Tem de longe pra ficar comigo Sou empresário, não me enrique A cara de tralha é o bicho E ela não quer mais parar No baile já quer encarar Mas eu uso, eu sei jogar Brabão de tu me encostar Entrando pro lado de cá Sem comentário pra ele, me faço de cega às vezes O blogueira caiu na rede, tu tá com sede Então toma leite, nós tem macete Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Olha com a minha tropa no shopping mais caro Hoje o meu fielzinho vai marolar Escolha a joia mais linda e o traje mais raro Depois cola no meu show que nó vai embrasar Sinto pena do que desacreditou de mim E pros falso me desculpa, esse não é meu fim Desde novo eu sabia que haverá, haverá Muito novo e tanta coisa pra alcançar Não é fácil avançar na vida, o mundo é o mais subido Uma roda gigante, vários despencou Tem que aproveitar cada batida, foca lá em cima Calando a boca de quem não acreditou Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar Quer me ver cair, isso não vai adiantar Eu ultrapassei todo o tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar Quer me ver cair, isso não vai adiantar Eu ultrapassei todo o tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Boeve, two and two Traz a bag, bola um Boeve, two and two Traz a bag, bola um Tô cheio de ódio do governo Mas também interno Nunca me deu nada e só me tirou Minha nozinha me tira como espelho Vai pra cima deles, vem se deixar forte quem te ajudou Esse jogo é só pros manos que sabem jogar Jogar Se for fraco eles vão te pôr no seu lugar Não é fácil avançar na vida O mundo é o mar subido Uma roda gigante, vários despencou Tem que aproveitar cada batida Foca ela em cima, calando a boca de quem não acreditou Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar Quer me ver cair, isso não vai adiantar Eu ultrapassei todo o tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar Quer me ver cair, isso não vai adiantar Eu ultrapassei todo o tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Vai cair, tá pra vencer? Tchu n' Tchu Tchu n' Tchu Traz a bec Bola um galera É isso chefe, falou tá falado Não vai chegar assim então Chefin, tá aí É o bala Ah, ah, ah A nova ela está pra chegar Cheirando o atchumante Eu no meu pano tô virgulado Invejoso babando o ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, sai de frente Nós não é de render Mas a vida é louca no mundão, nós só tá de passagem Lembro dos quebrados que passei pra viver nessa fase Vários vai querer colar do lado e virar teu amigo Quantos vão falar que é de verdade pra te ver perdido? Nós que sustentar na raça, humildade aqui não faz Sempre com o pé no chão porque na linha nós não faz Nós que sustentar na raça, humildade aqui não faz Sempre com o pé no chão porque na linha nós não faz Lula com este bordado, carro novo nós é tralha O curso tá lotado, só as gata na minha sala Vem pro camarim curtir sua noite de graça A filha no pescoço, o dedo de novo e na jogada Eles me param na pistão dessa vlogueirinha Arrumando o palco tudo iluminado todo dia Comentário rolando que estou incomodando Eu entrei na cena, sou revelação do ano Nós que sustentar na raça, humildade aqui não faz Sempre com o pé no chão porque na linha nós não faz Nós que sustentar na raça, humildade aqui não faz Sempre com o pé no chão porque na linha nós não faz Cheirando o atchou-antchou no meu pano, tô vergulado Invejoso babando o ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, sai de frente, nó não é de end Então faz a ligação, arrasta essa mina todinha aqui E o trem bala chegou, cê tá com a tropa do wing Usar os perfumes no armário, chamar os cu de novinha Nós que manda nas esquinas, cê que agite essas festinhas Cheirando o atchou-antchou no meu pano, tô vergulado Invejoso babando o ovo pra vir parar do meu lado Cheirando o atchou-antchou no meu pano, tô vergulado Invejoso babando o ovo pra vir parar do meu lado Invejoso babando o ovo pra vir parar do meu lado Mais uma, deixa de vir Só pra você Só pra você Eu tô disposto, larga esse jogo por você Não faz isso comigo, eu não sei o que fazer Pode apostar em mim, eu não vou machucar você Não liga pras fofoca, eu só quero agradar você Então tá, vamos conversar, isso é sobre mim Não sobre você Já dá pra parar de me apontar Você quis brincar, eu vou ensinar você E ela passando na minha frente é uma delícia Tipo pro de Nike, descobri que tá skatista Por cima da cama é verdadeira adrenalina Tipo a velha e a fera, acho que a gente combina Eu tô disposto, larga esse jogo por você Não faz isso comigo, eu não sei o que fazer Pode apostar em mim, eu não vou machucar você Não liga pras fofoca, eu só quero agradar você Vamos dar um rolazinho no shopping Para na Louis Vuitton, pegar uma peça que é top E só as amigas, todas elas querem ibope Querem tá do lado porque o chefinho deixa forte Abre o teto solar pra você ver essa paisagem Tamo em Cancun olhando pra praia no fim de tarde Paramo na rola, princesa te trouxe um drink Pode beber princesa, eu prefiro whisky Eu tô disposto, larga esse jogo por você Não faz isso comigo, eu não sei o que fazer Pode apostar em mim, eu não vou machucar você Não liga pras fofoca, eu só quero agradar você Aê chefe, lança aquela então Pra vagabundo ficar escutando de plantão Tô na hora de começar a falar isso certo, né Bet? Yo, desde que eu lancei meu papo, gravadoras querem ter meu contrato Ando com pente de aço, tá deixando a minha calça lá embaixo Tá aí o Juanzinho e o pequeno chefe Na mente quem viu vagabundas, vale muito mais do que uma de fé Corrente vale uma fortuna, se eu vendo essa porra eu compro uma Mayback Jordan enfeitando minha puta, enquanto não é ele eu jogo na Guiê Tá louca, louca, doida, doida, no estúdio tá tirando a roupa Beti conhece a matéria, mas hoje ela aqui vai ser minha professora Fala chefe Troquei um Jordan na Glock de roupa E no estúdio eu tirei sua roupa E atrás do show eu beijei sua boca Era do morro, mas não fomei na boca E um AK que fez um palalá Ficou brabão pra tu vir me pegar E uma cromada eu tive que comprar É pra te ver sorrir e pra te defender Vou te falar, esse menor só dá problema Cala sua boca e hoje é o mais novo da cena Mede com o bolso lotado e várias novinhas me cercam Eu tenho medo porque Deus me protege da guerra Fodendo putas no pique Mirella Tem os manos com wi-fi na canela Com os manos que tão vendendo pedra Tô com os manos quando eu tava na merda Se eu brotar, tu vai ter que escutar o rajadão Igual pirata eu ando com canhão Igual profeta eu tenho uma missão Igual profeta eu não gosto de alemão Nunca vi a cara desses no começo Agora com a fatia do pão Ela quer descobrir meu endereço Me manda a localização Lindo suco de limão Hoje em dia elas não querem caráter Elas só querem um sexo bom Quer foder com o chefinho? Ela responde que sim Quer foder com o vetinho? Ela responde que sim Quer foder com o Gaudino? Por quarenta minutinho Quer foder com o sigilo? Então por que marca no Insta? Troquei um Jordan na Glock de roupa E no estúdio eu tirei sua roupa E atrás do show eu beijei sua boca Era do morro mas não fomei na boca Um AK de pipé Tu já sabe quem é P6X pra de fé Tu vai ser minha mulher iPhone 13 né Na vida erra quem quer Não gosto mete o pé Sempre tem alguém que quer Quer foder com o chefinho? Ela responde que sim Quer foder com o vetinho? Ela responde que sim Quer foder com o Gaudino? Por quarenta minutinho Quer foder no sigilo? Então por que marca no Insta? Thiaguinho, que isso? Do vício nas drogas ao crime Do crime à prisão Da prisão ao sofrimento Dois meninos de uma história comum A milhares de jovens brasileiros O meu futuro tava escrito E aplaudido na história Deus que me abençoou Deu combustível e muita nota Minha família na plateia Chorando do lado de fora E quantos que me pisaram Na rodinha da escola Olha o patamar do mar Vários querem na D.O. Agora vai ter que aplaudir Trouxe o troféu, sou a vitória Trancado dentro do estúdio Meu porte na pistola Boletano de gel E o Jordan que pulou pra fora Desde novo avançando Calentando na escola Do nada chegou o chamado Brilho estrela Já tá na hora Agora para e me repara Lembrava das travas Que você me dava Quando eu não podia Mas agora eu compro essa casa De lá vir a cara Vários mantimentos Que o menor não tinha Vim debaixo do gueto na raça No sangue que passa Na televisão Na televisão é morte todo dia O meu futuro tava escrito E aplaudido na história Deus que me abençoou Deu combustível e muita nó Minha família na plateia Chorando do lado de fora E quantos que me pisaram Na rodinha da escola Sagacidade Porque nós é de verdade Passei de fase Jogador muito avançado Voé alto Me sentindo abençoado Decisivo Tipo Bezema no ataque Na linha de frente Supremo que puxa a tropa Deixando de cara Quem quer ver minha derrota Hoje meus três filhos São minha maior riqueza E gente de ouro Com a minha família inteira Pitbull na pista Sempre em busca do levante Mas sem olho grande Que é meu Deus que me deu Porradão no pulso Com pedras de diamante Joias elegante Porque eu nasci pra brilhar Deixa nós passar É o trem caro mais falado Cobiçado posturado Elegante bem trajado Rendo pra ninguém Nós é a tropa do bantei Pente fria tô na pista Nós só vale o que tem E se tiver mandado Quantos cria é atraso Dou treinado pelo certo E eu me recuso a errar Agora é pouco papo Pus otário Que me julgou no passado E hoje me vê prosperar O meu futuro tava escrito E anotado na história Deus que me abençoou Só merece toda vitória Vejo meus filhos sorrindo Minha vida tá fluindo Multiplicando as notas Fazendo trabalho lindo O meu futuro tava escrito E aplaudido na história Deus que me abençoou Deu combustível e muita nota Minha família na plateia Chorando do lado de fora E quantos que me pisaram Na rodinha da escola Chefe Daí É o bar E desses papo é sério Tanta coisa que aconteceu Lidei seu nome Sem querer Essa dúvida apareceu Olhei o relógio E essa hora Me surpreendeu Hora dessa vampira louca Minhas pernas tremeu E quando bateu A saudade Mesma aí fudeu Não tem como te esquecer Minha mente se abateu Eu tentei te dar um pedido E o mato apareceu Meu celular Não para de tocar Quando você quer ligar Não dá pra querer sentar Não vou te atender Não para de tocar Quando você quer ligar Não dá pra querer sentar Não vou te atender As opções As opções que você tá carregando Não se iluda com esse dinheiro humano Não se esqueça de nenhum desses seus manos A fama é foda e daqui a pouco tá passando De carro bicho na velocidade Olha essas mina se jogando firme na intimidade Para os cordão de ouro no pescoço Isso é de verdade Passou até na televisão No refio meu doceiro Não para de tocar Quando você quer ligar Não dá pra querer sentar Não vou te atender Não vou te atender Não para de tocar Quando você quer ligar Não dá pra querer sentar Não disposição não falta Nunca pensa deixo na cintura XRE Prato Com a morena em cima da garota Ela me pede dada É claro gata Calma e continua Ela que é um mano rico Bem novinho Tem moral nas ruas Todo dia da semana Ripa a minha quebrada Chega já deita na minha cama Querendo ficar pelada Ela quer pique, ela quer vara Redator mando na cara Ela quer ser desafiada A neguinho primeiro quer água Tá passando na sua rua Bondidos terríveis Só moleque que faz dinheiro De todas as formas possíveis Admiradora do crime É o que ela disse Cheio de dinheiro e muita grife Ela acha que eu sou Justin Bieber Fica bem com a mão Gosta de adrenalina Posso proporcionar Mantendo a disciplina Pra somar, multiplicar Só tenta compreender Que eu não pude te ligar Aquela seda que eu pedi Eu bolei Nembro que era seu celular Então, naquele instante Me pego deslumbrado Com um futuro distante Meu tempo em outras coisas E a gente tão ausente Peça na cabeceira E o meu sonho na instante Tão perto e tão longe 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 Meu celular Não para de tocar Quando você quer lidar Doida pra querer sentar Não vou te atender E você não vai Não para de tocar Quando você quer ligar Doida pra querer sentar Não vou te atender Não para de tocar Não para de tocar Não para de tocar